Meu amigo, eu quero dizer que isso aqui, Alenquer, não tem estrutura suficiente para fazer a exigência dessa aqui não. Alenquer tem outros assuntos que precisam ser corrigidos, como é o próprio João Ferreira, que é uma das principais, não dá acesso para ninguém passar. Eu moro daqui 52 quilômetros, eu gasto daqui lá 4 horas de viagem. Isso aqui é um erro em grau alto, não sei se é o seu doutor, o seu juiz ou se é o seu prefeito. Não sei se a minha expressão está errada, mas a minha concepção totalmente errada, esse rapaz aqui quer viver como outros. Então Alenquer não tem estrutura para essa exigência. Um rapaz desse pode assar uma carne até debaixo de uma mangueira. Então é preciso que Alenquer haja uma estrutura para poder cobrar. Não tem estrutura como pagamento atrasado, estrada não tem. Eu gostaria que essa pessoa que veio e exigiu essa cobrança aqui fosse ver as estradas da nossa colônia. Precisa que haja homem de verdade que possa falar e defenda o povo da nossa cidade. É isso! Mas o rapaz veio trabalhar aqui e ficou fazendo uma cobrança dessa aqui. Vamos vender churrasco, vamos vender peixe, até debaixo de uma mangueira. Tem muita coisa ruim que o juiz está cantando aí, prefeito que não presta. Ela ganha aí para sustentar as filhas dela aí, rapaz. As pessoas vêm fazer isso aí com a minha irmã, com as filhas dela, com a família dela aí. Isso não é certo não. Bora rever o caso, gente. Tem outras coisas que é preciso de mais urgência, de ser cuidada. Eu concordo que Alenquer se organize, mas não tem estrutura suficiente para organizar um churrasco desse, não. Porque outras coisas a maioria está faltando e o povo de Alenquer precisa falar.